Eita, uma data muito especial, Mônica Silva, que fez uma brilhante pra campanha e tá chegando, tem o seu nome homologado. Mônica, tá gostando desse novo momento na sua vida? Sim, tô gostando desse momento, é um momento histórico que vai ficar na cidade de Açú, e eu não tenho dúvidas que Açú terá uma nova história. Duas mulheres que também estão hoje assinando a sua campanha, assim como eu, como pré-candidata, estou também registrando a minha campanha. Como é que você tá recebendo o carinho do povo? Porque eu vejo que todo mundo faz festa e todo mundo nunca chega. Festa, festa. Fui acolhida mais uma vez ao chegar no nosso evento, né, que aconteceu, nossa tão esperada convenção, a nossa tão esperada convenção, e assim, o carinho, o aconchego, não foi diferente.